Os aposentados e pensionistas da Prefeitura de Londrina receberam os vencimentos, ou os salários e pensões, nesta terça-feira. Tradicionalmente, o pagamento desse benefício é feito no penúltimo dia útil do mês. Mas a Capesmel teve que fazer aqueles procedimentos para adequações da folha de pagamento em virtude da fusão de massas dos fundos financeiro e previdenciário do órgão. De acordo com o superintendente da Capesmel, o Marcos Urbaneja, a partir do mês que vem, o pagamento seguirá o mesmo calendário dos servidores ativos e inativos, e que não há insuficiência de recursos. Aliás, teve muito aposentado da Prefeitura preocupado, porque já há uma tradição de se pagar dele, tem o dinheiro dele depositado, no penúltimo dia útil. E como houve essa adequação, procedimentos para cumprimento da lei aprovada no final do ano passado, ainda na gestão quirefe, os senhores se lembram disso, quando no governo de transição, o grupo de Marcelo Bellinati dizia que não haveria como pagar os servidores aposentados e os pensionistas se não fizesse essa fusão de fundos. Em pouco tempo, ficaria inviabilizada a Capesmel. Aí eles fizeram, então, essa adequação, ainda na gestão do quirefe, é bom que se diga, foi votado e aprovado pela Câmara no ano passado, virou lei e agora a Prefeitura teve que fazer toda essa adequação. Os funcionários da Capesmel tiveram que trabalhar bastante, tiveram que se empenhar, porque são 3.600 aposentados e pensionistas da Prefeitura de Londrina. Em relação às medidas que foram anunciadas pelo secretário Edson, em relação às licitações, isso nada mais é do que um detalhamento das outras medidas, do pacote que o prefeito Marcelo Bellinati anunciou ontem também. Medidas que reduzem o atendimento à população podem não comprometer, mas diminuem o atendimento à população. Sim, isso vai ser sentido nos próximos dias, quando essas medidas estiverem efetivamente aplicadas, efetivamente implementadas. Medidas que são absolutamente necessárias para se viabilizar o caixa da Prefeitura. Na projeção que foi feita pelo secretário de Fazenda, ia ficar difícil até honrar compromissos básicos como folha de pagamento. Projetos que o prefeito vai ter que, alguns já por decreto, outros ele vai ter que encaminhar para a Câmara, mas, Patrícia, o prefeito Marcelo Bellinati já tem um líder no Legislativo.